Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, e tem o seguinte texto. Para a nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Produzimos Tudo que é alguma coisa, produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos em instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos, de natureza técnica, podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama, devidamente tratada, é terra de sementeira. E martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente, produz o desequilíbrio. O viciado, produz o desregramento. O preguiçoso, produz a miséria. O pessimista, produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas. E atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho, na Escola Espírita Cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da Doutrina Espírita. Feliz-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.